Olá, tudo bem? Hoje eu vim demonstrar como é feito o cadastro da fechadura Smart, modelo IFR7000 e 7001 no app EasySmart. Primeiro, vamos realizar o cadastro da fechadura no aplicativo EasySmart. O procedimento é bem simples. Para garantir que o processo seja realizado com sucesso, utilize sua senha para realizar esse procedimento. No exemplo a seguir, estarei utilizando a senha padrão de fábrica, que é 1234. Para dar continuidade, a central de automação ICA1001 já deverá estar conectado à sua rede. Acesse o aplicativo EasySmart, clique no botão de mais no canto superior à direita, selecione a categoria Segurança. Logo em seguida, clique sobre a fechadura Smart IFR7000. Escolha a central de automação de sua preferência, podendo haver outros dentro da mesma residência, e clique em Confirmar. Logo em seguida, o aplicativo irá pedir para você verificar se a fechadura está em modo de pareamento. Para habilitar o modo de pareamento, na fechadura abra a tampa traseira, clique na parte de baixo da fechadura e aperte o botão de cadastro. Digite a senha de administrador, nesse exemplo, 1234. Em seguida, irá acender os números 5 e 0. Para adicionar a fechadura à central de automação, aperte o número 5. Logo em seguida, o número 8 começará a piscar no teclado da fechadura. Agora, no aplicativo, daremos continuidade apertando no ícone de confirmar se o LED está piscando e depois em Próximo. Ao final, a fechadura irá emitir um som de confirmação. Pronto! A fechadura já está adicionada ao Easy Smart. Conheça os demais produtos da linha Easy. Obrigado e até a próxima!